Fala galera, eu sou o Fábio Broco e eu estou num homebox com o kit que eu montei para você fazer no seu homebox. Chamei o Lincoln para utilizar aqui duas anilhas, uma barra e um halter. Então, vamos lá? Vamos nessa, Broco! E eu preparei três exercícios pesados para o Broco, porque ele merece. Então eu peguei a barra com as anilhas, a gente vai trabalhar principalmente grande dorsal, mas indiretamente a gente também vai trabalhar o bíceps, então treino pesado de membros superiores. E também a gente vai fazer um agachamento unilateral com passada na frente que vai trabalhar pernas. Então é um treino para todo mundo fazer na sua casa. Então é o seguinte, Broco, a gente vai fazer o treino durante 10 minutos. Então você de casa, vou precisar que você pegue um relógio, o timing do seu próprio celular para marcar 10 minutos. E a gente vai fazer uma remada com a pegada inversa, são 20 repetições. Depois embaixo é a flexão de braço com a remada com dumbbell, o halter. E a gente vai fazer a passada na frente, com agachamento, com a barra nas costas. São 10 repetições no total. Então vamos executar agora na prática para mostrar ao pessoal de casa? Partiu! Partiu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Treino simples, três exercícios, mas muito eficiente. Até a próxima! Tchau!